Eu vou cantar, na minha opinião, uma das músicas mais bonitas que eu já conheci. A música da cidade de Pico d'Água, na minha opinião, é uma das músicas mais bonitas que eu já conheci. E pra mim é um prazer poder fazer parte dessa história com vocês. Vamos cantar o hino oficial da cidade de Pico d'Água. A música 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 da cidade de Pico d'Água.